Música Nesta cantoria das festas das fontinhas realizada em julho de 2019 sobressai o jovem cantador Roberto Toledo que pela primeira vez fez imitações do modo de cantar de vários cantadores antigos das cantigas ao desafio da Ilha Terceira Vale a pena ver e ouvir como este jovem talento conseguiu arrebatar a plateia com gargalhadas e aplausos Música Eu não tenho peixe nenhum Vem dizer que é gente boa Música E hoje eu ouvi um zum zum Sobre a tua pessoa Música Vou-te responder a final Olha vou-te dizer também Música Eu espero que não tenha sido nada de mal E tenha sido algo de bem Música Eu não quero que me negues Música O que me disseram tais senhores Música Disseram-me Disseram-me Que consegues Imitar os Cantadores Música Eu imito para quem quer ouvir Música Música Isto é verdade então Música O povo é que vai decidir Se quer ouvir Se quer ouvir as imitações ou não Música Assim posso esclarecer Música Que ouvindo estas ouvações Música Elas nos querem dizer Que vamos às imitações Música Música Então vamos fazer Esse favor Música Meus senhores Música Música Diga-me o nome De um cantador Que eu faço A limitação Música Estou pronto Para perguntar Música Música Vejo que te desenvolveste Música Só que podes imitar Cantores que não conheceste Música Posso fazer danças Música Música E posso as fazer Agora Música Que eu já os ouvi Em gravações Sei como eles cantavam Sei como eles cantavam Outrora Música Liberta Essa voz tua Música Nesta tua freguesia Música Se puderes imitar Se puderes imitar Puxa rua Um monstro da Cantoria Cantoria Música Meu peito De amor Se sangra Que tanto Que tanto A mar Desmaia Música Puntinho E roncaiangra E vitoriosa Estou de veras Estou de veras Surpreendido Música Com a capacidade Com a capacidade Focal Música Se tivesses Queixo Queixo comprido Eroxa Rua Tal e qual Música Vou-te dizer Amigo Querido Música Aqui nesta Noite de gala Precisava Precisava Ter o queixo Cumprido E estar agarrado A bengala Música Música Imito Ferreira Da Costa Música Que foi Dos mais Instruídos Música Nome De que O povo Gosta Morreu nos Estados Unidos Música 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 Foi lá Na ilha Terceira Música Que é Ele De Jesus Música Onde Onde a Minha Mãe Mãe Verdadeira Onde a Mãe 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 A Versatilidade Ensina Música 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 De que Não há jovem como tu Música Mostra agora a voz feminina, para imitares a turlô. Terceira para ti vive, meu cura, são a bater, terra, ser, grado onde tive, A aventura de nascer. Tu estás a dar um baile, nesta fregazia tua. Pois só te falta o chale, e eu queria ser o charrula. Oh Willy, se eu te espero, e que isto aqui claro fique. Se fosse assim era, para a gente estar sempre em despique. Eu não sei se conseguirias, imitar outra vedeta, Chamada Manuel Quietano Dias, conhecido por Caneta. Cá está o Veno Cameta, carregando a sua cruz. Triste como a borboleta, que queima as asas na voz. Como esta gente gosta, da alegria que tu transmites. Gostava de ouvir Abel da Costa, se não souberes, não me imites. Se não fosse a água do mar, nem as louvões que vão bebendo. Gostava de ouvir Abel da Costa, se não souberes, não me imites. Gostava de ouvir Abel da Costa, se não souberes, não me imites. E o João, Ângelo Vieira, que foi o mestre das velhas. Gostava de ouvir Abel da Costa, se não souberes, não me imites. A lavoura para andar na linha, E o avrador sentir orgulho, é ter duas bilhas na carrinha, E um com a fazer barulho. A coisa ainda está bonita, Gostava de ouvir Abel da Costa, se não souberes, não me imites. Gostava de ouvir Abel da Costa, se não souberes, não me imites. Gostava de ouvir Abel da Costa, se não souberes, não me imites. Isto é podendo rir, é o idiado O que melhor descobri foi o outro cu Para pegar a azul do lado Eu cá nunca vi nada assim E empolgar-se em uma festa Se conseguir-se imitar-me a mim Eu dou-te um beijo na festa Olha eu, não tenho culpa Oh, oh, mãe de grandes valores Meu amigo, tu me desculpa Mas eu não imito amadores Eu fiquei desiludido Não acredito que esteja a ser Um homem de queixo caído Não tenho mais nada a dizer Cristo são as quadras minhas Oh, meu povo da terceira Peço desculpa ao povo das pontinhas Isto é só uma brincadeira Aproveitem estes momentos Que nos tiram do degredo Apreciem estes rebentos Que são como flores no rochedo Vocês estejam sempre atentos A este Roberto Toledo As palmas me agradou As palmas me agradou Mas às palmas me agradou Mas às minhas palmas eu dou À leste da ilha terceira Que foi um dos que muito me ajudou Ao longo da minha carreira Não penses no já sucedido Interesse é que chegaste aqui O caminho foi percorrido Com valor porque assisti Por isso eu fico ofendido Se as palmas não forem para mim Mas para além disso vou dizer Senhores meus, senhoras minhas Eles eu vou te responder Porque acho que encaixa nas linhas Dei não achar quem deu Me aconheci Aqui na freguesia das pontinhas Agradaste os patrícios teus Fizeste um trabalho completo Nem os professores dos liceus Fazia um trabalho tão repleto Porque houve alguém junto de Deus Hoje a pedir pelo seu neto Vou dizer da mesma maneira O meu povo tão querido O lindo povo da ilha terceira Escutem-me a mim Que tenho crescido Penso que José Gonçalves Pereira Lhe está muito agradecido Que as vossas almas sosseguem Porque a glória está bem perto Porque a glória está bem perto Que as vossas mentes não neguem Apreciar este céu aberto E que as vossas mãos fumeguem De palmas para o Roberto Mas eu vou pedir por favor Mas eu vou pedir por favor Dividuas a meio nesta noite a mesma Metade para este senhor Metade para este senhor Dei-lhe uma gente serena E a outra metade faço flor Deixo para pôr junto à senhora da pena Hoje velhos e criancinhas Escutai, ó povo, eu Virão o valor que já tinhas E o que sempre teve, o Elisei E porque comigo, aldinhas E você, para o passo tempo É que unimos as pontinhas Com só um barto como eu Com só um barto Com só um barto Com só um barto